Acompanhe aqui na página do Facebook do Hospital Biapapa Cebans. São 15 horas e 17 minutos, uma chuva forte que está caindo aqui em Barbacena. E hoje aqui na nossa página, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, nós recebemos a médica Francesca Matos, que é coordenadora clínica do pronto atendimento do Hospital Biapapa Cebans e é endocrinologista. Então você que está aí nos acompanhando, pode mandar a sua pergunta aqui na página, que ela vai ser respondida. Vamos aqui então à primeira pergunta que veio pelo nosso Twitter, o arroba Biapapa Cebans, e veio da Marina Denadai. E ela pergunta o seguinte, doutora, até que ponto uma dieta restrita em carboidratos pode ser saudável? E é aconselhável excluir esse grupo alimentar da dieta? A gente sabe que atualmente o grande vilão realmente é o carboidrato. Então, na verdade, excluir ele completamente da dieta é adequado? Não. Até pra gente que tem atividade diária, que tem um dia a dia pra percorrer, ele é energia, a gente precisa dele. Então, na verdade, você conter o excesso é o ideal em qualquer dieta. Tanto que até hoje, tem várias dietas que são muito eficazes a curto prazo. Mas a longo prazo, a única coisa que ainda tem uma eficiência comprovada é reeducação alimentar. E como que as pessoas podem fazer? Qual profissional que essas pessoas devem procurar pra fazer essa reeducação alimentar? No caso, inicialmente, só pra aquela pessoa que quer aprender a alimentar de uma forma adequada, o nutricionista, ele vai ajudar bastante. Porque ele vai te ajudar a saber o que você deve comer, o que você não deve comer, os horários que você deve respeitar. Caso você tenha dificuldades, porque é claro, tem fatores secundários que acabam atrapalhando a gente manter uma dieta. ansiedade, ou uma perversão por algum tipo de alimento, ou às vezes até sua rotina não permite, entre o endocrinologista, até pra controle de doenças secundárias, que pode atrapalhar a perda de peso. Então, são esses dois profissionais que vai te ajudar. O médico endocrinologista e o nutricionista, que vai poder te acompanhar nessa perda de peso. Agora, aproveitando sobre isso, e a gente sabe que é um fenômeno hoje na internet, que são as blogueiras fitness que sempre trazem dietas que chegam a ser absurdas. Por exemplo, ficar 30 dias só tomando água, sem fazer nenhuma alimentação. Como que as pessoas devem tratar isso? É, é igual eu falo pras minhas pacientes, meus pacientes. Na verdade, você fazer dietas extremamente restritivas é realmente uma coisa de artista, que muitas vezes ele tem que perder peso num curto prazo de tempo. Às vezes pra fazer um papel, alguma coisa. Agora, essas dietas muito restritivas, essas coisas que a gente muitas vezes acha mirabolantes demais, o ideal pra gente, no nosso dia a dia, é não acontecer. Porque você pode causar outras séries de complicações ao seu organismo de seguir uma pessoa que você não sabe como é a saúde dela, você não sabe se ela tem alguma outra comorbidade, você não sabe como ela é acompanhada. Essas blogueiras, elas não fazem essas dietas da cabeça. Elas normalmente têm acompanhamento de especialistas, que orientam elas, que muitas vezes parecem pra gente num primeiro momento, que são coisas difíceis de fazer, mas como a profissão delas permite isso, então elas vão fazer acompanhada por alguém. Então, isso nunca deve ser seguido sem você pegar uma orientação de um profissional adequado. Perfeito. Você que está aí ao vivo conosco, também pode participar aqui desse bate-papo. Mande a sua pergunta, que a doutora Francesca vai respondê-la. Sempre lembrando que esse bate-papo é sobre bem-estar e saúde, aproveitando já as comemorações do Dia Internacional da Mulher. Doutora, e agora sim, a nossa especialidade aqui é cardiologia e onpologia. Vamos falar um pouquinho de cardiologia. Bom, como que as pessoas que querem cuidar do coração podem ter uma saúde legal, uma saúde bacana, pra poder aguentar esse ritmo corrido do dia a dia? A gente sabe até que a alimentação, uma qualidade de vida em questão de atividade física, tem uma relação direta com a parte cardiológica. Até pra você evitar comorbidades que associadas vão levar a doenças cardiovasculares com mais facilidade. Um exemplo é a diabetes, que a diabetes tipo 2, ela está totalmente relacionada com a obesidade. E com a obesidade também os eventos cardiovasculares. Então, na verdade, pra manter uma saúde cardiológica adequada, a reeducação alimentar, eu volto a bater na tecla, é importantíssimo. Você alimentar, sim, de 3 em 3 horas, alimentos adequados, quantidades pequenas. Você ter uma boa noite de sono também é muito importante, pra você manter um controle pressórico. A atividade física é fundamental pra essa saúde do organismo, não só da parte cardiológica, mas como um todo. Então, na verdade, hoje em dia, a gente tem que sempre bater na tecla da medicina preventiva, que é aquela onde você vai prevenir a doença. Você vai prevenir o infarto, o AVC, a trombose. E não, na verdade, pensar no tratamento, que acaba sendo muito mais difícil e muito mais caro. Então, a prevenção é muito mais simples. É uma qualidade de vida que está de forma correta. Se você tiver vontade, você faz sozinho. E sobre medicina preventiva, quais são as especialidades que as pessoas devem procurar pra ter uma boa qualidade de vida, um bem-estar com a saúde, uma saúde boa? Tá. No caso de um paciente que não tenha comorbidades, vamos pensar assim, que é claro, um paciente hipertenso, ele vai ter que acompanhar periodicamente com um cardiologista, que já tem uma comorbidade cardiológica, paciente com problema pulmonar, ele vai ter que ir ao piromologista, mas uma pessoa que a princípio seja hígida, e esteja pensando assim, eu quero prevenir problemas futuros. É bom ele ter acompanhamento com um médico, que seja de confiança ou um clínico médico, que ele vai pedir exame de rotina, vai fazer orientações a respeito de qualidade de vida, né? E vai também te orientar se você precisa de um outro especialista, no caso de ele encontrar alguma coisa alterada. E essa pessoa também, esse médico, ele consegue... É o mais importante pra gente, nós temos programas de televisão mostrando que pra manter a saúde, a gente tem esse pilar de um sono adequado, uma alimentação adequada e atividade física. Esses três fatores, inicialmente, são a melhor função dessas futuras. O tabagismo, o etilismo, né? A alimentação inadequada com excesso de gordura, isso tudo a longo prazo vai te trazer um problema. Perfeito. Doutora, a gente recebeu uma pergunta aqui, da Ariane. Ela perguntou o seguinte, o paciente diabético pode comer de tudo, fruta a sua vontade, e o que a senhora recomenda pra essa pessoa que tem diabetes? Primeiramente, o paciente diabético, ele não... tudo ele não pode, mas a maioria das coisas não são tão restritas quanto se pensa. Por exemplo, frutas, pode comer? Pode. São todas? A princípio, sim. O que a gente tem que pensar é na quantidade. Existem frutas que a pessoa pode comer com uma frequência maior, outras que já tem o que a gente chama de índice glicêmico alto, que não deve ser comidas com tanta frequência. Os carboidratos têm que ter uma redução, claro, não é uma redução completa, igual na pessoa que quer perder peso. Uma redução parcial, porque o cara ensinar a ele a comer coisas que ele não gosta. Eu vou tentar jogar a dieta dele de uma certa forma, que eu consiga englobar aquilo que ele já gosta de comer com o que ele necessita. Então, é possível, sim, o diabético se alimentar de uma forma correta e uma forma prazerosa, mesmo com as restrições que a gente tem que levar ele a ter. E, doutora, ainda sobre esse assunto, a Ariane pergunta pra nós, se o tratamento da hipoglicemia é igual ao do diabético. Da hipoglicemia reativa, no caso. É um quadro ainda que tá, até hoje, a gente pode, sim, fazer uma dieta semelhante ao diabético, por um período não prolongado, normalmente de seis meses a um ano. Mas, em outros casos, você vai ver pessoas magras, uma outra forma na dieta. Então, não é mandatório, mas a grande maioria, sim, a dieta é muito próxima do diabético. E, doutora, pra gente encerrar, faltam dois minutos. A gente sabe que ninguém quer deixar de comer as coisas boas, mas todo mundo quer emagrecer. Com certeza. Por exemplo, muita gente que gosta de comer sanduíche, no meu caso, eu amo comer um sanduíche, um doce, alguma coisa assim. E, ao mesmo tempo, a pessoa quer comer e quer emagrecer. Dá pra comer e emagrecer? Dá. Eu acho que o principal problema nosso é que, a partir do momento que a gente pensa, eu não vou poder mais, já bate um desespero. Então, apesar de ter muitas pessoas que são contra o famoso dia do lixo, eu sou a favor. Não pra deixar a pessoa comer inadvertidamente. Mas, porque, muitas vezes, é o que eu vejo com os meus pacientes. Ele saber que ele tem o dia do lixo, torna mais tranquila a dieta dele. Ele não se martiriza tanto. Então, eu tenho muitos casos de pacientes que eu libero esse dia do lixo, mas eles nem fazem. Porque, eu acho, só pela sensação que eles não têm uma restrição completa à dieta dele, ele já sofre menos pela restrição do alimento, do doce, da fritura. Então, pode sim alimentar. É claro, deixar pro final de semana uma quantidade menor, ou se gosta muito de chocolate, um pedacinho depois do almoço, isso não vai tirar... Bom, já são três e meia, exatamente. Eu agradeço à doutora Francisca por ter participado. Agradeço a você que assistiu aqui, que acompanhou, que curtiu, que amou, que compartilhou esse vídeo. As pessoas que me enviaram as perguntas, que participaram com suas opiniões, suas sugestões. Isso é muito importante pra nós. E continue ligado aqui na página do Hospital Ibiapapa Cebans no Facebook, que durante todo esse mês a gente vai ter várias dicas de saúde e bem-estar nesse mês da mulher. E aproveitando também para parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher amanhã, os nossos parabéns. E esse vídeo estará disponível daqui a pouco no nosso canal no YouTube, no Twitter e no nosso site, o www.ibiapapa.com.br. Hospital Ibiapapa Cebans, tradição e modernidade há 50 anos.